Numa taça, junte um quarto de chávena de azeite, um terço de chávena de xarope de agave, uma chávena de farinha de amêndoa, quatro a cinco colheres de sopa de farinha de coco, meia colher de chá de fermento e misture. Acrescente depois uma pitada de sal, 50 gramas de papitas de chocolate, as sementes de três bagas de cardamomo, raspas de uma laranja e volte a misturar. Cubra a taça com película aderente e leve ao frigorífico por 30 minutos. Nisto o pré-aqueça ao forno nos 170 graus e molde 16 bolas de massa. Coloque num tabuleiro forrado com papel vegetal, calque com a parte de trás de um garfo para achatar e depois leve ao forno por 8 a 12 minutos. Por fim é só deixar arrefecer e toca a comer.